A Covid começou pequena, mas logo as UTIs lotaram. 90 mil casos no estado. Aí, muitos acharam que era hora de aposentar a máscara. 120 mil. Alcool gel? Frescura? 140 mil. Festa de fim de ano e aglomeração? 170 mil. Hoje, mais de 200 mil casos e mais de 5 mil mortes. E se você não se cuidar, pode virar estatística. Proteja você e sua família. E se você não se cuidar.